Saindo na cidade, a polícia militar prendeu um homem pelo crime de roubo na região central. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tem 38 anos. Ele estava de bicicleta e vigiava a vítima, que tem 27 anos. Depois, foi até a Vila Valentim e chamou outros dois, um de 18 anos e outro de 17. Eles se aproximaram e abordaram a vítima dentro de um estabelecimento, usando uma arma de fogo. Um dos suspeitos exige que ela entregue a chave da motocicleta, que estava estacionada nas proximidades do local. Só que aconteceu que a polícia reprova. A vítima reagiu ao assalto e foi baleada no peito. Na sequência, o trio, segundo a polícia, fugiu e a pessoa baleada encaminhada ao hospital. O suspeito de 38 anos, que estava na bicicleta, foi identificado. Por fim, foram apreendidos as roupas utilizadas pelos suspeitos, uma arma de fogo, nove munições intactas, porção de crack, três balanças, cinco celulares e quase R$ 1.490.